Esperar muito tempo para remover a acomodação seria imprudente. Potencialmente exigir um aumento das taxas do F1C em breve poderá ser um risco de interromper os mercados financeiros e levar a economia para a recessão. Depende quais os dados serão lançados a seguir, eu acho que o aumento das taxas potencial seria provável em maio ou junho. J. Bryson Wells Fargo Securities Na terça-feira, o presidente da Fed, Janet Yellen, disse que provavelmente eles terão de aumentar as taxas de juros na próxima reunião, assim como um atraso pode deixá-los ficar por trás, o que vai resultar em aumento das taxas de juros demasiado rápido e recessão potencial. O que você pensa sobre a avaliação da Janet Yellen e quando será a próxima subida das taxas de 2017? Bem, eu acho que o objetivo dela é notificar os mercados que o aumento das taxas certamente está por vir. Mas eu acho que o aumento agora seria um pouco prematuro. Esperamos um crescimento da economia a cerca de 2% no primeiro trimestre. Eu não tenho a certeza se esse crescimento será suficiente para a subida das taxas. Mas a reunião a seguir dessa será em maio e junho. Depende quais os dados serão lançados a seguir. Eu acho que um aumento das taxas potencial seria provável em maio ou junho, caso se a economia continuara a crescer. Mas talvez já haverão um ou dois membros da FOMC que podem votar a favor do aumento das taxas em março. Mas depende como as coisas vão desenvolver. Mas novamente, isso serve mais como um aviso para os mercados que as taxas de juros certamente estão por vir. Na terça-feira foram emitidos os dados da inflação de janeiro do Reino Unido, onde podemos observar o aumento nos preços do consumidor por 1,8%. Aumento nos custos de combustível junto com a libra mais fraca causou um aumento da inflação acima do alvo do Banco da Inglaterra. De acordo com a previsão dos economistas, a mesma chegará a 3% neste ano. Qual é a sua avaliação desses dados? Bem, eu acho que a inflação não vai chegar ao nível de 3%, mas ao nível de 2,5% é provável nos próximos meses. Depois de mais dados serem emitidos, o Banco da Inglaterra potencialmente poderá considerar um aumento das taxas. Existem algumas coisas que complicam esse processo. Primeiramente, se olharmos para a taxa de inflação subjacente, que exclui os alimentos e a energia, que tendem a ser voláteis, então e a mesma é apenas de 1,5% agora, e eu não acho que vamos chegar lá em breve. É que nesta semana vimos os dados da inflação salarial no Reino Unido e os mesmos foram menor do que foi esperado. Então, o Banco da Inglaterra está à espera para tudo ficar um pouco mais estabelecido. Ainda existem as incertezas relativamente ao Brexit. Assim que o artigo 50 será declarado, vamos ver quais efeitos estão por vir. Esperamos o Banco da Inglaterra tomar quaisquer decisões arriscadas ao longo deste ano. Mas, em geral, a economia do Reino Unido possui um desempenho muito melhor do que as pessoas esperavam e continua nesse sentido. Talvez no final do ano poderemos ver algumas subidas das taxas de juros, mas eu acho que ainda é demasiado cedo para tais movimentos. Em qualquer caso, isso não acontecerá em breve. A China também publicou os dados da sua inflação de janeiro, que é de 2,5% anual, que é ligeiramente superior ao antecipado. No entanto, o estrategista da Credit Suisse, Li Chen, prevê um aumento significativo nas despesas durante o período do ano novo lunar e a conclusão de dados será disponível em fevereiro. Quais são os seus pensamentos? Eu acho que vai ser disponível de ver a quantidade que é relacionada com o ano novo lunar em si. Existem também outros impactos básicos a ocorrer, como, por exemplo, a inflação em janeiro do ano passado foi muito baixa, portanto, é mais fácil de obter os dados mais altos depois daquele nível tão baixo. Se olharmos para o mês de fevereiro do ano passado, tivemos a inflação aumentada. Então, os efeitos básicos estão a resultar de outra forma. Em geral, eu acho que a taxa de inflação na China permanecerá modesta ao longo deste ano. O crescimento na economia estabilizou, mas agora está num nível muito inferior em comparação com o passado. Eu não acho que vamos ver enorme inflação causando pressão na China. Eu acho que as taxas de inflação permanecerão aproximadamente iguais ao longo do próximo trimestre ou dois. Obrigada pela sua análise e a previsão sobre os eventos mais importantes da semana. Continue atualizados sobre todos os desenvolvimentos e análises mais recentes sobre os mercados Forex clicando na Ducascope TV. Tchau!